Queridos amigos e irmãos, no próximo domingo, é Dia dos Pais, começa a Semana Nacional da Família para todos nós cristãos e católicos. O Dom João Carlos Petrini, que é presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, enviou uma mensagem bonita sobre a situação da defesa da vida aqui no nosso Brasil. A mensagem começa com a citação do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diz assim o Dom João Petrini, durante a última Assembleia Geral da CNBB, comentando a decisão do Supremo Tribunal Federal relativa à legitimidade do aborto de crianças portadoras de anencefalia, foi decidido que a Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família iria elaborar, com a participação do Conselho Episcopal Pastoral da CNBB, uma proposta para responder aos desafios que estavam evidenciando-se naquela circunstância. Na realidade, no cenário da sociedade e da cultura atuais, apresentam-se diversas formas de desrespeito e agressão à vida humana, que clamam ao céu e que exigem dos pastores e fiéis das comunidades católicas uma resposta orgânica, sistemática e positiva. De fato, não é suficiente apenas evitar a aprovação de leis contrárias à vida e repetir normas que proíbem ações contrárias. Mesmo sem essas leis, a vida humana é cotidianamente ferida. Por outro lado, nossa tarefa de cristãos é valorizar o respeito à promoção e à defesa da vida, quer com uma legislação favorável, quer contrária. Somos chamados a despertar sentimentos e atitudes de atração, de fascínio, de amor que acolhe e valoriza a vida pela sua beleza, porque é o maior dom que recebemos do Criador. E aqui, o D. João Petrini lembra algumas situações. A primeira, o Supremo Tribunal Federal liberou o aborto de crianças portadoras de anencefalias. Segundo lugar, está em discussão no projeto de reforma do Código Penal, que inclui, entre suas normas, a legalização do aborto, da eutanásia, da profissão de prostituto e prostituta, entre outras. Terceiro, o Ministério da Saúde está elaborando um modo de diminuir os danos, dizem eles, a saúde da mulher, os danos provocados por abortos clandestinos, legitimando e amparando, depois, de fato, a realização do aborto, mesmo que a lei o considere crime. Quarto, a fecundação artificial, chamada de assistida, dá origem a uma nova vida em situação indigna de um ser humano. De fato, o novo ser não nasce de uma relação de amor, mas nasce em laboratório. No entanto, cada ser humano tem o direito de nascer de um ato de amor entre o homem e uma mulher. Além disso, para cada gravidez encomendada, são produzidos diversos embriões, de cinco a oito embriões, sendo aproveitados os mais bem-sucedidos e destruindo os outros. Quinta situação, Centenas de adolescentes e de jovens, toda semana, perdem a vida por causa das guerras que se travam ao redor das drogas. Sexta situação, São alarmantes as situações de violência que afetam crianças, idosos, mulheres e agora também homens em ambientes domésticos. A lista poderia estender-se ainda muito mais. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Muitos pensam, alguns ainda pensam, que a sociedade moderna não precisa de religião. Que as novas gerações poderiam realizar-se e conseguir sucesso e bem-estar mais agilmente, ignorando a luz de Cristo e a sabedoria do Evangelho. Ignorando também o ideal da vida fraterna e da caridade, que respeita e acolhe o outro, foi desvalorizado o entendimento segundo o qual a vida encontra a realização e felicidade, fazendo o dom sincero de si para o bem e a felicidade dos outros. Até com o sacrifício próprio, na família, na vida consagrada, na profissão, na política. Prevalece agora o privilégio dado ao próprio bem-estar, mesmo com o sacrifício dos outros. O aborto de um filho com anencefalia vai nesta direção. A vida humana é avaliada pela sua utilidade, sendo descartada quando exige dedicação de tempo e de dinheiro, considerada mais uma mercadoria do que algo sagrado. A postura que a Igreja muitas vezes usou de proibir certas práticas ou condenar certas atitudes não tem o efeito esperado. Pelo contrário, parece que suscita irritação e distanciamento. É necessário empreender uma grande educação popular no horizonte da nova evangelização, de modo que cada leigo engajado possa discernir as propostas e as situações que contradizem o Evangelho e o verdadeiro bem do ser humano. E seja capaz de dar as razões pelas quais rejeita certas opções e se decide por outras. A Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, é em comum com o Conselho de Pastoral da CNBB, propõe a criação de comissões de respeito, promoção e defesa da vida em cada diocese. E sempre que possível, em cada paróquia, organizadas pela Igreja, com a finalidade de compreender as formas de agressão e desrespeito à vida que acontecem aqui no nosso país, na diocese, na paróquia. Dar visibilidade a esses problemas na imprensa local, nas rádios comunitárias ou através da elaboração de uma específica publicação. Procurar evidenciar as razões para defender e promover a vida que possam ser aceitas, inclusive por parte de quem se declara sem religião, na base da razão natural que compreende a dignidade da vida e reconhece os direitos universais. Outra atividade é oferecer às próprias comunidades uma forma enraizada na Palavra de Deus e na doutrina social da Igreja, de maneira que cada um se torne um militante da defesa e da promoção da vida. É necessário também promover debates públicos, bem como nos meios de comunicação que são acessíveis para poder criar esta mentalidade. Precisamos estabelecer, diz esta Comissão para a Vida e a Família, parcerias com escolas públicas e privadas, elaborando textos, vídeos, outros meios didáticos que visem a formação das crianças e dos adolescentes. Precisamos promover concursos de desenho, de redação e outros, tendo como tema a defesa e a promoção da vida, especialmente por ocasião da Semana Nacional da Vida. É necessário, é bom, suscitar debates nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, com a finalidade de sensibilizar um segmento da população mais difícil de ser atingido e que, em geral, influencia muitas pessoas. Na medida em que, nas maiores cidades de um Estado, estão constituídas comissões de respeito, de promoção e de defesa da vida, será fácil constituir uma comissão em nível estadual. Com a participação de representantes das outras religiões, professores universitários, políticos, precisamos defender a vida humana, não somente contra as tentativas de ampliar a legitimidade do aborto, mas de promover a vida humana em todas as situações nas quais ela é ofendida e é ferida na sua dignidade inviolável. Basta lembrar as situações de trabalho escravo, de miséria extrema e fome, de abandono de crianças ou de idosos, de tráfico de pessoas, de abuso de menores. Trabalho não falta. Defender a vida tem que ser uma prioridade para nós, que somos o povo que acredita no Senhor da vida. Vamos nos preparar bem para a Semana da Família, que tem também como objetivo a família que assume e que acolhe a vida, que defende e faz desenvolver a vida. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.